Tem uma frase de Lacan que eu gosto muito que fala assim Você pode saber o que diz, mas nunca o que o outro escutou E é verdade, por isso que as conversas, os relacionamentos Essa comunicação entre casais ou entre amigos é tão difícil Muitas vezes dá briga, dá confusão, dá desentendimento Por quê? Porque você fala uma coisa achando que o outro está entendendo o que você falou Que suas palavras vão chegar até ele Só que as palavras se perdem muito no caminho, elas nunca dizem tudo Então o que acontece? O outro escuta de uma forma totalmente diferente Daquilo que você falou, você está querendo dizer uma coisa e a pessoa entendeu outra coisa E aí o relacionamento se torna muito difícil e complicado E daí os desentendimentos Mas não é só isso não, tem também a questão da subjetividade de cada um Cada um tem a sua subjetividade O que é essa subjetividade? É tudo que nós aprendemos, que nós temos na nossa mente desde pequenininhos A nossa formação psíquica A nossa formação a nível do emocional Tudo que nós aprendemos com nossos pais Desde criancinho, desde bebezinho Como fomos criados, em que época da vida a gente foi criado Em que momento da vida daquele casal nós nascemos Tudo isso influencia na formação desse nosso eu Desse nosso eu consciente E esse eu consciente Está formado ali por tudo que o outro falou da gente Pelos desejos do outro O outro que eu digo é aquele outro que cuidou da gente Pode ser o pai, pode ser a mãe Alguém nessa função de pai e mãe Então esse outro, ele colocou desejos pra gente Ah, eu quero que meu filho seja maravilhoso Eu quero que ele seja muito feliz Eu quero que ele seja um prodígio Ele é inteligente Ele vai ser maravilhoso Ele vai ter o que eu não tive Todas essas programações que os pais costumam fazer Para os filhos E isso cria um ideal Faz a criança, a criança cresce nesse ambiente Nesse ambiente, numa certa época cronológica Também a gente tem que pensar isso Que é uma coisa que foi há 20 anos atrás Foi uma vida Uma coisa hoje em dia, na contemporaneidade É outra situação Momento é outro Principalmente nessa época tão rápida Que a internet está aí pra ficar E todo mundo está online Está todo mundo na internet Então isso tudo vai influenciando A nossa, o nosso entendimento A nossa formação psíquica Segundo a psicanálise A criança forma essa formação psíquica Esse desenvolvimento psicossexual Como o Freud chamou bem Até os 7, 8 anos está em formação Então isso aí vai se formando A criança vai criando a sua subjetividade Quando ele chega na adolescência Na puberdade e adolescência Ele começa a olhar o mundo Com o olhar de fora da casa dele Não é mais a família Que ele vive ali dentro da casa dele Que seja qualquer tipo de família Que ele olha só praquilo Não, ele olha também o exterior Ele olha também os seus professores A sua escola Às vezes uma pessoa da igreja Que é onde ele frequenta Um amigo Um amigo que ele gosta Um professor que ele gosta Então ele vai criando Toda essa carga de conhecimentos De emoções E de vivências Ele vai criando a sua subjetividade E é isso que nos comanda Quando nós vamos atuar na vida Nas nossas atuações na vida No nosso relacionamento com o outro Nós atuamos com tudo isso Com esse mundo interior Que a gente tem Que é maravilhoso Que é muito diversificado E é diversificado pra gente E é diversificado para o outro Que está também lá Porque cada um tem sua vida Cada um morou num lugar Teve vizinhos de um jeito Teve tudo O redor dele também foi diferente Não só a família Não só a criação da família Mas também o exterior Tudo que ele foi observando Daquele mundo Que ele ficou tanto tempo ali Então quando ele cresce Fica adulto Ele tem um mundo interno Um mundo interior Que ele criou pra si Que ele Das vivências Experiências Que ele viveu Ao longo da vida Num relacionamento com o outro Seja que o outro for Seja que tipo de relacionamento for Amoroso Sexual Relacionamento de amizade De trabalho Qualquer relacionamento Ele vai ouvir o outro De acordo com esse mundo interno dele Esse mundo interior Que ele tem É com essa subjetividade Que ele escuta o que você diz E hoje nós vamos falar sobre isso Sobre essa escuta Que dá tanto problema de comunicação Esses dias eu recebi uma paciente Que ele me falou assim Você sabe que eu falei 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 ontem Com meu namorado Conversei Ele não entendia nada Do que eu dizia Tudo que eu falava pra ele Ele não entendia nada Eu falava uma coisa Parecia que eu tava falando Uma outra linguagem Porque ele entendia Outra coisa totalmente diferente Mas é isso mesmo gente Cada um tem seu mundo E cada um entende o outro E conversa com o outro E escuta o outro Com a sua subjetividade Com o seu mundo interno Não é com um mundo igual ao dele Porque cada um teve suas vivências Teve suas emoções Suas experiências E é com essas emoções E essas experiências Que ele escuta Ele escuta dessa forma Por isso que a gente acha Que o outro não entendeu O que a gente disse Além do mais Também tem outra coisa Outro fator muito importante A linguagem Ela não diz tudo Ela sempre se perde Um pouco da linguagem Lacan sempre fala isso Um pouco da linguagem Sempre se perde No caminho Ela não Não vem conforme A gente fala Ela se perde As palavras Quantas vezes A gente tá falando Quer falar uma coisa E acaba falando Outra coisa Totalmente diferente Né É a linguagem Se perde Se perde Porque nós temos O inconsciente E esse inconsciente Se apresenta Na nossa fala No nosso discurso Do dia a dia Ele se apresenta Ele se abre Se fecha Ele aparece Por isso muitas vezes A gente tá falando Uma coisa Daqui a pouco A gente sai pra outra E a gente fala Meu Deus Eu não queria falar Isso hoje Eu não queria dizer Isso a ele Não era bem isso Que eu queria falar Pra ele Eu queria falar Outra coisa Ou pra ela Tô falando aqui Como mulher Por isso que eu tô Usando o feminino Mas cada um fala Do jeito que acha Que as coisas vão vindo Aí o inconsciente Aparece lá E faz você Desviar o seu caminho Daquilo que você Queria falar Da sua rota de fala Daquilo que você Tinha planejado Conversar com aquela pessoa E aí Ocorre os desentendimentos Principalmente Nos relacionamentos amorosos Tantos desentendimentos Que existem Que muitas vezes Não dão certo Os relacionamentos Porque a pessoa Fala assim Eu falo de uma coisa Ele entende outra coisa Totalmente diferente Ou ele não quer entender Ou ela não quer entender Eu falo uma coisa Pensa outra de mim Não sei o que Então gente É isso A comunicação é assim Por isso você pode ter Várias Várias discussões De relacionamentos Várias DRs E não adianta nada Porque Você nunca vai fazer o outro E escutar Do jeito Daquilo que você tá pensando Porque o mundo dele É outro Ele teve um outro Tipo de vida Totalmente diferente do seu E você tá falando Com a sua subjetividade Com o seu entendimento Do mundo Com o seu entendimento Daquilo que você aprendeu Das coisas Você tem um mundo Diversificado aí De conhecimentos Um mundo De emoções Vidas Experimenciadas E experimentadas E você pega Aquilo pra você E cada um tem o seu Cada um tem o seu Na sua época No seu tempo Ainda tem um tempo Cronológico Que nos fala isso Há 30 anos passaram Foi uma coisa Há 40 anos Foi outra coisa Hoje em dia O mundo é outro Então Tudo isso afeta E influencia A sua fala A sua linguagem Afeta O que você tem Pra dizer As pessoas E o que você aprende Também com o tempo O que você Traz pra si Pra formar A sua subjetividade Tem isso que eu queria Mostrar pra vocês Quando a gente fala assim Ah, nem se colocou No lugar do outro Muitas vezes a pessoa Não consegue se colocar No lugar do outro Ela não consegue Se colocar Muitas vezes A gente Uma pessoa falece Morre Você vai dar os sentimentos A pessoa não tem Palavras pra dizer Por quê? Porque nenhuma palavra Vai dar conta De fazer Dar um certo Apaziguamento Do sofrimento Daquela pessoa Nenhuma palavra Vai dar conta A linguagem A comunicação Ela se perde A linguagem A linguagem se perde No caminho Ela nunca Você consegue dizer Tudo o que você quer É um semi Dizer Segundo Lacan É um semi dizer Ela é semidita A linguagem é semidita Nunca é dita totalmente Por isso que As comunicações São difíceis E não adianta Você fazer mil DRs Eu acho que basta Sim Pra você Comunicar pro outro No geral O que você quer O que você deseja O que você não gostou E tudo mais Mas Pra dizer tudo Que realmente você quer Você não consegue Eu duvido Que você encontre Algum casal por aí Que diga assim Ah eu fiz uma DR Lá com minha Minha esposa Minha namorada Ontem E agora Meu mundo tá perfeito Tá tudo muito bom Não tá gente Não é Não é assim Não vai dar conta Mal dá Pra você comunicar Aquilo que você tá sentindo Mas Pra resolver As suas questões Não Não vai dar Não vai dar Porque a pessoa vai entender Totalmente diferente Daquilo que você tá querendo Realmente dizer E você também vai achar Pelo que o outro Te dá o retorno O feedback Você vai ver Que ele não entendeu Nada que você queria dizer Então essa comunicação É muito difícil Apenas muitas vezes A gente consegue Comunicar algo Ao alguém Mas dizer E ele escutar Realmente aquilo Que você quis dizer É muito diferente Se colocar No lugar de outro É mais difícil ainda Porque ele tem As emoções As vivências dele E você tem as suas Isso foram anos Sendo construídos Então como é que De uma hora pra onde Você vai se colocar No lugar daquela pessoa Pra viver o que ela Tá vivendo Você pode imaginar E isso a gente pode sim Imaginar que deve ser difícil A dor dela Naquele momento Tudo mais Mas você Se colocar no lugar É muito difícil É muito complicado Isso a gente não consegue O que a gente consegue É imaginar E o outro Te contar Te contar Como ele está se sentindo Mesmo assim Nunca Nunca vai ser dito tudo Porque a linguagem Não é capaz De dizer tudo Fica a dica gente Obrigado E deixe os seus comentários Sou Líria Helena Lística Psicanalista Estou fazendo esse vídeo Aqui no meu consultório Hoje Nesses minutinhos De intervalo Aqui de um paciente Pra outro E eu Gostaria que vocês Deixassem o comentário De vocês E sugestões Para novos vídeos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo